Seja curto ou comprido Seja fino ou muito grosso É um argão muito querido Por não ter espinhas nem osso De incalculável valor É um só argão nada mais Desempanha no amor Um dos papéis principais Quando uma dama aparece A ela pular com ardor Se é rapaz novo estremece Se é velho não tem figur O seu nome não é feio Tem sete letrinhas só Tem um R e um A no meio Começa em C, acaba em O Nunca se encontra sozinho Vive sempre acompanhado Por uns outros orgãozinhos Junto de si Um lado a lado O nome desses porém Não oferece confusões Tem sete letras também Tem um L a cabemões Não pensem em ser culpa minha E para evitar mais questões Os órgãos de que falei São... O coração e os pulmões Tchau 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 Tchau